e vamos jogar um Rodem 1 e 2 centavos galera não vai nem entender que eu tô fazendo na mesa vamos jogar o máximo dois dólares de frente certo dois dólares de frente vamos ver quanto que a gente sai dessa mesa Russian Cash de 1,2 centavos olha que moral Russian Cash de 1,2 centavos vamos lá colocar em Big Blind só para vocês entenderem que o jogo é jogado certo independente do bainho o jogo é jogado independente do bainho tá bom vamos lá, se eu tivesse jogando qualquer limite aqui eu ia dar essa tribet do Big Blind de Azidama, certo? Deixa em centapos ou em big blinds? Eu vou fazer meia hora aqui e depois eu vou para os outros jogos, tá bom? Vou até desregistrar lá, porque aí dá para jogar um pouquinho de cada. No meu treinamento vai ter range de Cash Game 6 Max, tá bom? Só que range para Cash Game 6 Max vai ser no plano mais caro. Só é mais caro que os outros, já é um conteúdo mais específico. Tá bom? Dependeu blind, valet 7. Trincando o valet. Você sabe porque o menino não joga, né? Ô Mitch, posso falar das forras de Vegas? Já joguei uns Cash Game muito pesados em Vegas também. Em geral, eu joguei muito Texas Hold'em quando eu mudei para Vegas, né? E depois eu acabei jogando muito Mixed Games. Quando eu saí de Vegas, meu jogo regular nos Mixed Games era 300, 600 o limite, né? Que eu jogava. Ah, eu joguei mais caro, eu joguei mais barato, eu joguei de tudo. Olha lá. A Isaise acabou de passar as fichas para o pai. Ele não soube foldar River nesse bordo complicado. Isso também talvez seja uma vantagem de jogar aqui no Low Stakes se os meninos não achar o botão do Fold, né? Não sei. Não, por diversão é legal jogar os slots André Messier ao vivo, né? Aquelas máquinas lá do Deal ou no Deal, do Batman, Will of Fortune. Aí é divertido se você sai com a galera, sai para uma resenha, com a galera, vai para algum lugar, vai jantar, fazer uma parada e tal, não sei o que lá. Aí é divertido, entendeu? Cache Game Online é sempre Six Max, Ben Immortals. Você não vai achar Cache Game em Full Ring, não. Entendeu? E talvez seja o jogo que mais vai te ajudar a treinar os ranges e exercitar o pós-flop para depois colocar em prática nos torneios. Por isso que eu trago no treinamento também. Então a gente saiu e voltou nessa moca para voltar com um delayzinho de 90 segundos para poder jogar com cartas abertas. Tchau. 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 que são a primeira divisória aí entre os torneios e cash games principalmente 6-max principalmente Russian Cash Zoom onde agressividade ela é maior tá legal então acho que isso daqui já valeu já posso até encerrar aqui o Russian Cash depois dessa dica o meu parceiro Isa GPV salve salve Valeu Alex Fabre tamo junto eu vou com ele a filha de espera dessa mesa tá bom é que nós não tem espera né pai é Russian Cash você pode entrar cair na minha mesa é automático é automático bom meu parceiro Guil Correia tamo junto bebezinho 10 meses na squad vamos que vamos rei do canal quase iluminando Bora Guil Correia e aí obrigado filhote tamo junto vamos ver se torninho eu tô jogando sem bebê dip você pode ver que tem alguns causa aí que a gente não dá no torneio no no cash game já começamos né jogar um pouco mais luz e ver mais flop e tal porque toda hora eu tenho sempre blindes tem um torneio que eu vou tomar decisão com 22 blinds daqui a pouco eu tenho 14 para trabalhar e ficou embaçado eu perco muita jogabilidade no cash game eu só eu coloco mais fichas né e sigo fazendo a melhor jogada para o financeiramente para mim é aqui agora eu vou dar para se torninho tranquilo vamos ver o rabbit o né o rei rei no big blind é separar o treinamento que tá tendo muito hater é é tem que parar a vida né mas com a cedo para a vida se for assim nós para uma vida se tiver com medo da opinião dos outros não vamos não vamos fazer nada na vida falei salve papaizinho valeu meu parceiro wf chelly segundo mês na squad rumo a pior da baguncinha mês que vem e aquele upgrade de monstro no avatar tamo junto meu lindo obrigado pela moral meu querido tamo junto papaizinho eu vou fazer 4.5 vou fazer 5.5 blinds no cash game tá frente esse limpo aqui meu parceiro gomes 8 8 8 8 jogada que raramente a gente faz no torneio desse site faz sites menores mais explotativos para jogar posição é no cash game você põe um pouco mais difícil um pouco mais de big blinds 15 blinds em cima desse limpo tudo bem essa mão que eu acho que ele não tá preparado para falar agora não nós temos posição vamos jogar pós-flop com azidama com 100 bebês deep né ok 10.5 blinds nós vamos continuar nessa mão até porque eu tenho o ar de espada e aí tem umas linhas aqui ainda que eu posso posso explorar meu oponente então vamos dar esse call aqui de azidama turn 6 não é o melhor das cartas aqui eu só tô só consigo ganhar do aziray aqui né o meu parceiro gomes o meu parceiro gomes tá tá no game pai cor junto com a gente lembro pelo nick eu lembro do 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 gomes gomes squad pai eu vou mandar um GL para ele é esse a win nesse river aí parabéns viu se a win no river aí se você quer passar um blefe e colocar na rede social e agora é momento que eu não vou pagar não mostra o blefe faz o clipe põe na rede social e não mostrou né tá blefando assim tá blefando assim muitos de vocês três quer das coisas são reggae aqui viu desse limite certo é bom demais quando você começa a subir as suas próprias músicas da hora em quem sabe eu pego essas minhas músicas aí a qualquer hora eu colocar umas letras né que deve ter um monte de gente tá também deve tá precisando de de aqui eu não perdi mais um centavo aqui tem um monte de gente tá precisando aí de melodias comprar um hostel em vegas não deve nem ser tão caro comprar um hostel em vegas entendeu e aí o 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 Essa escala que a gente faz em cima ali é bonita, hein, ó. Brincou a live de amanhã, pai? Eu tô querendo começar mais cedo a live de amanhã, tá? Querendo começar mais cedo a live de amanhã, porque tem o Omaholic, né? Série com 7 milhões da GG. Vai ter uns torneios que começam mais cedo. Talvez entre no leite desse Omaholic e comece a live normal duas da tarde. Ou começa ela um pouco mais cedo, tá? Mas duas da tarde? Bora Singler, é ali nesse torneio nosso aí, papaizinho. O Brasil tem muitos jogadores muito bons, hoje evoluiu demais. É um torneio interessante aí. E o Correia, nós queremos fazer Monjacup também. Vamos descobrir se a gente vai conseguir fazer Monjacup agora com essa promo aí que eu quero colocar de premiação. Ou se vai ser depois. Eu tô querendo fazer agora uma Monjacup nem que seja um pouco menor, tá? Porque a Monjacup que a gente fez a última vez foram o quê? 33 eventos. Não, vou fazer uma mais humilde, ó. Monjacup mais humilde. Se bem que vai ser a premiação monstra com tudo isso daí, vou fazer a promoção monstra. Vamos betar esse River aqui seguido. Bora. João Frango, não joguei torneio hoje, pai. Amanhã só. Não joguei torneio hoje não. Valeu, meu querido Ovito. Tamo juntos. Então, velho Samuco, a gente faz de tudo, né? Vamos fazer sorteio, vamos fazer Monjacup e aí você vai poder tentar faturar dos dois lados. Se você é azaradinho, vai tentar ganhar no jogo. Se você é ruimzinho no jogo ou tá azaradinho no jogo, vai tentar ganhar no sorteio, pai. Fala, Scapa, meu querido. Beleza pura. Vamos pra cima. Tamo junto nessa marca histórica pra squad. Graças a Deus, papai. Isso é tudo responsabilidade de vocês. Vocês que fizeram tudo isso daí acontecer. Fala aí. Só gratidão, né? Guizampa, posso mostrar essa coleção um dia pra vocês? Fazer uma live e mostrar todas as fichas? Podemos. Podemos. Eu tenho muita ficha guardada porque nesses anos aí, Guizampa, eu mudei muito. Tenho umas 300 mochilas largadas por vários cantos. Pra você ter uma ideia, o meu amigo Fernando, ele tem uma mala minha guardada em Las Vegas, sei lá quantos anos. Eu tô trabalhando quase três anos ou quatro anos. Duas malas minhas guardadas de quando eu sair de lá. E as malas estão até lá e ele teve que sair do lugar e a mala tá em outro lugar. Jesus Cristo, eu nem sei o que tem naquela mala. Fala. Meu Deus do céu. Nós que agradecemos você por tudo. Muito aprendizado. Não tem preço. Valeu, meu parceiro de jentara. É nóis, pai. Tamo junto. Então, Singler, imagina se tem umas fichas lá coleção da África. As ficha coleção da Ásia. O bagulho é da hora, pai. É um hobby legal, né? É, em geral, você quer ter posição, né? Meu parceiro Pablo vai ir pra você poder jogar. Se você tem mais fichas, fica mais fácil de você explorar seu oponente, né? Então, em geral, é isso daí. Não é mão de valor, mas mão especulativa. Tá ligado? Checkback. Checkback não, né? Tô fora de posição aqui. Fui check call, né? Flopei par, tinha backdoor. O turn que é ruim pra mim aqui. É isso aí, André MSA. Temos bastante coisa, graças a Deus. Salve o maluco HP, como estamos? Velho Samuka, eu joguei bastante com todos esses caras. Já que, por exemplo, o Akari rodou muito, né? O circuito do começo pro meio, assim, vamos falar, né? Já o Decane e o Pessanho não, né? Já foram mais jogadores online que escolhiam alguns torneios live pra poder jogar. Entendeu? Mas de grindar, jogar, jogar, jogar mesmo. Peraí que eu fiz essa... Raze aqui do Small Blind. Vamos do C-Bot. Tá tranquilo aqui, viu? Porque se eu tribetei o pré-flop e CBT aí, não tem que ter muito Ice me dando call, não sei o que é o X-Draw, tá? Então tem que betar esse turn aqui também. E alavancar o pote fora de posição. E o River eu acho que tô legal pra ir de check call aqui também. Esse River. né? Rei-Dama, Valadama. Então tudo aí, ó. Ó o Rei-Dama aí. Eita! Tem leitura, a livraria tá aberta. Até... Até no cash game com dois centavos de barinho. A livraria tá aberta, viu? Escudinha. Até, papaizinho, aqui a livraria tá aberta até aqui, bebê. Vou te contar, viu? Até aqui essa livraria tá aberta, papaizinho. Não, não vai tá, não. Não vai tá, não. Vai tá fechada. Joga jogada, papai. Joga jogada. Me respeita. Joga jogada, papai. Joga jogada, papai. Olha lá. Olha o cash pot. Olha o cash pot. Já caíram lá dez big blinds do nada na mesa. Essa é uma parada na GG que é muito legal. Tá vendo a mesa ficar laranja? Aí todo mundo quer jogar pra acompanhar, arrumar esses dez blinds que tá lá na mesa. Olha só. Vestir um blind pra um pote de 14. Só na GG Poker, pai. Só na GG Poker. Fora que tem o Daily Leaderboard. Cashback. É muita vantagem de jogar na GG, rapaz. Agora esse flop que eu tenho que foldar. Vou acompanhar, viu? Antes de eu dar New Hand. Toda vez que tem essa parada assim, a gente acompanha. O Cramuia, mas assim, se eu colocar a realidade virtual no bagulho, eu tenho que jogar um jogo só. É experiência, sei lá. Podemos fazer. Agora mostrar isso pra vocês também é diferente, sei lá. Podemos. Eu tô com uma outra ideia de uma outra parada aí. Pra gente fazer na live. Mas não descarta não, meu querido. Agradeço a sugestão, inclusive. Eu quando conheci o Poker em 2013, o primeiro jogador que eu conheci foi o Negriano, que inclusive eu me tornei fã. Tempos depois conheci você e o Akari. Sucesso da hora, Alex. Obrigado, pai. Agradeço demais. Mas não importa. Eu posso ser de onde for, Cramuia. Eu posso jogar torneio de poker ou jogar no site que eu quiser. Não tem nada não. Só não vou promover jogar lá, né? Promover aqui. Sorteio temos chances, meu parceiro Joaquim. Fala aí. Temos chances, meu querido. Como não? Temos chances hoje e sempre, né, bebê? Vamos tributar esse... Rei 10 Suter aqui do botão no Cash Game. Se for ruim azarado, não tem chance, meu parceiro Bramp 555. Não tem chances. Faca de dois legumes, meu parceiro Rafa. Tribetei o Rei 10 Suter no botão. Essa é uma jogada muito clássica aqui de Cash Game. Transformar seu range de call em Tribet, jogando em posição. Certo? Vou de check back nesse flop. Bordo Rei 2 e 2. Ou seja, tudo que eu beto aqui, praticamente, meu oponente folda. Certo? Exceto Paris. Mas Paris me acompanha aqui no turn também. O oponente veio com 6 Blinds aqui. A gente vai dar call. Simplesmente manter o range fraco. Veio River. River e Copas. Onde que é isso meu oponente ter Copas? Ter liderado. Acho que tem muitos Bluff Catchers aqui, inclusive. Do que o oponente ter Copas. Agora o oponente ter um 5 aqui. É o cu da cobra também. Ele tem um 5 aqui. Ele tem liderado um 5 e trincou o River. 10 Blinds. Eu não vou riscar tanto ainda mais jogando aqui. Eu vou dar só o call porque essa mão é vencedora aqui. Vou dar o call porque essa mão é vencedora aqui. É cast game, papaizinho. É cast game? Vocês queriam ver? Era limite baixo? Como é que faz para jogar e ganhar nesse limite? Tamo aí, pai. Se eu dou Raze, não tomo call nunca desse 8x8. Se eu dou Sebet, eu dou difícil de extrair 3 tristes de valor daquela mão. O jogo é jogado, papaizinho. O jogo é jogado. Ó. Xuxu, beleza. Vem comigo. É isso que eu falo para vocês. Jogar no limite alto. Tem um monte de gente tentando explorar no jogo e tal. Por isso é muito mais difícil. Jogar no limite mais baixo. Ah, Mojo, mas não sei o que os caras estão fazendo. É difícil de ganhar. É muito mais fácil de ganhar aqui, ó. O cara dando a win de 129 bebê no escuro. E eu com 100 bebê para trás. Se eu tenho Eyes Eyes e Dama a Dama, paguei e puxa o dinheiro. Se eu não tenho, eu fodo e perdi 3 Blinds. É muita vantagem no jogo aqui, Squad. É muita vantagem no jogo. Por isso que você sempre quer jogar contra quem joga pior do que você. Você não quer jogar contra quem joga melhor que você. Mesmo você tendo uma noção maior do que aquelas pessoas estão fazendo. Isso daí é uma ilusão. Tá? Não cai nessa miragem. Essa missão é muito importante. Vou fechar e derrubar a live aqui. Tantas dicas que eu já dei. Hoje substanciais aí para vocês alavancarem o jogo de vocês. Com qualidade, com calma. Me troca o pé pela mão. Controla a banca. Vai na moral. Passo a passo eu estou aqui. 15 anos jogando. 14 profissionalmente. Certo? E muito mais do que isso. Mas 14 jogando profissionalmente. E estou aqui pai. Certo? Fazendo a mesma coisa. Então curta sua jornada e vá num processo evolutivo passo a passo. Não queira passar a carroça na frente dos bois. Boi nenhum devia estar na carroça também. Puta que pariu. A frase que nós temos, todas as paradas que nós temos, é tudo muito pejorativo, atrasado. Tudo que nós temos. Certo? Valeu, Luque. Estamos juntos. Tu conhece pai. Certo? Graças. Obrigado, papia. então esse avatar do livro é o próximo né mas não temos vai ter espaço agora para colocar mais uns avatars aí mas qual que é o Sting me manda essa ideia desse avatar aí no Discord para mim meu querido tá bom porque eu não consigo eu não consigo eu tenho um mas não sei se é bem isso daí às vezes você tem uma ideia melhor que a minha lá mais um cash pot mais um splash pot mais 10 blind gratuito lá que a GG põe a risar baby no Splash pot jogando dois dólar nl2 papai são dois centavos big blind o sketch pot e os caras ai papai os caras já não tinha chance bebê agora então ai papaizinho ó os caras vão achar que eu tô de onda quanto ele fez 11 pontos não sei o que lá vou fazer mini miniclick miniclick 22 Pronto já cliquei ali já para não perder o time Bank só para os caras achar que eu tô de onda vai apoiar a unha para olímpico uma unha de 200 blind para falar mentira 210 pai vamos deu call bebê flop não é tão bom para usar isso mas não é para ele ter nada com nada parecido com isso daí também né ficar pagando fordete alguma coisa parecida isso aí né E aí eu vou machucar o máximo aqui vou de cheque vou machucar o máximo você vai meter ficha aqui achando que eu errei esse bordo aí a lá Snap vou machucar o máximo falei que eu ia machucar mas que 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 insurance que papai Runtwise eu vou bater duas vezes só para reduzir a variância e mostrar para a squad o que que é Runtwise primeiro é do pai e a segunda eu só escapar de um 6 ou de um 7 a segunda do pai também vamos 207 blinds na live bora papaizinho papaizinho no Cash Game Micro Stake sabe o que é papai sabe o que é papaizinho deixa o menino jogar aqui no micro stakes pai deixar o menino jogar aqui no micro stake aí eu falei que eu jogar meia hora joguei meia hora e ganhei 100% de retorno do meu bairro pronto 100% é de retorno joguei meia hora comecei por cento de retorno tá bom ou tá ruim squad tá maravilhoso ainda vou dar com essa tribete aqui jogar em posição ainda com esse 86 na jogador né pago na boca jogar o jogo tá bom para backdoor vamos ver se pernei ó lá olha lá Rani Rani completa aí der experiência para quem tá assistindo é ruim né é isso meu amor por isso que eu quis dizer é boa de correr é bom demais a gente vai começar a fazer esse home game nosso aí eu tenho que esperar a hora certa pai só de disponibilidade por na grade difícil tá vamos lá espadinha valete valete não pai espadinha esse valete aí é para colocar uma menina defensiva também viu tem muitos valete no meu range lá eu aqui eu tô achando que nesse cenário aqui não tem muito não tem muito blefe não viu Zazê rei da espada e dama de espada não tem muito essa essa carta aqui eu tô acompanhando com muitos valetes né só que o meu oponente quem tem a valete seja ele eu vou foldar essa aqui tranquilo meu rio essa mão clássica de cash game mão clássica de cash game aí Costa Josh eu não leio o whisper da Twitch bebê manda no discord você é squad bebê manda no discord que o pai você pode ler lá mensagem no discord porque eu costa de ócio é o seguinte é Instagram Twitter YouTube Facebook é tweet o whisper WhatsApp telegram você vai me deixar louco pai eu passo que eu dia inteiro lendo mensagem não faço nada minha vida manda manda lá no nosso discórdia com nossa comunidade organizada manda para mim para dar uma olhada meu lindo e eu respondo para você com o maior prazer do mundo tamo junto meu parceiro Costa valeu meu querido meu querido peraí já pensei em jogar profissional já Dani Lopes já pensei às vezes é o droga também tendo nesse jogo talvez e não o meu parceiro menino do morro você só vai conseguir levantar o seu br se você fizer a divisão do limite novo pela quantidade de banco que você tem e você tiver pelo menos 50 vezes no seu no seu br tá bom meu querido então tipo assim se quer jogar bairro de dois dólares você tem que ter pelo menos sem dólar na conta tá bom meu querido a conta é essa meu parceiro Gomes papai tá acompanhando o senhor aqui ó aqui ó vamos ver que você vai fazendo esse river você é o regue desse fio de né pai respeito respeito e o seu regue desse fio de o check check valete jogou bem pai eu tenho os blocos aqui eu posso tentar te blefar você o que você vai fazer de valor vala 10 bem jogado Gomes parabéns vamos o ícone de vídeo você mandar uma mensagem na mesa Cramonha velho Samuca eles têm razão pai sempre vão surgir novas jogadas não que vai surgir novas jogadas vão surgir fazer um modo novo de jogar que é explorar o que as pessoas estão fazendo entendeu como é que você acha que por exemplo uma empresa cresce no mercado tendo um competidor tendo tendo competidores muito fortes vai explorar o que aquelas empresas não estão fazendo para poder crescer da mesma forma que você vai explorar o que os oponentes estão fazendo para fazer uma jogada que seja vencedora contra aquilo que está sendo feito então o jogo nunca vai parar de evoluir por conta deste dessa evolução né E aí então eles têm razão agora não sei se o termo certo seria novas jogadas novas jogadas eu acho que tem muito errado tá mas é isso tem que fazer do sal grosso né Heitor vamos fazer o sal grosso vamos tocar se tá caçar o grosso no chat pai o Okim só uma mesinha amanhã é o grande pesadão pai amanhã é o grande pesadão é o cheiro para aqui vamos ver onde check é e lá no canal de sugestões em meu parceiro este meu Deus que que é isso agora eu tô jogando o bordo pai e nessa mão que eu vou blefar se ele betar vou blefar sabão não tem dama aqui não e se ele betar ele vai tomar o maior check-raise da história do do nl2 e vai tomar o maior check-raise da história do nl2 tá vendo e aí e já prepara esse quad já 115 porcento tá lá já prepara squad eu cantei eu e aí eu falei que ele ia tomar o maior check-raise da história da nl2 fica vendo e é papaizinho joga e joga bebê joga e joga deixa o menino jogar papai e deixa o menino jogar papaizinho pode ser o que foi esquadinha pode ser o que for pode ser reggae pode ser hip pode ser pop pode ser rock hip-hop ou não pirou de ver não tem como papazinho esse jogo é jogado pode ser o limite que foi no limite carão nós estamos fazendo isso com os meninos não foi um torneio de 10 mil dólar que nós fizemos aqui com os meninos na última sessão de domingo não foi um torneio de 10 mil dólar que nós metemos aquele bluff é monster lá e agora aqui tem dois no limite dois bainzinho de big blind de dois centavinhos não dá para ver fácil cara moja nesse nível aí não dá para ver fora não dá para jogar o jogar que não dá aqui rapaz que falta é bala na agulha que falta é ó é no bracinho papai é coração e na ponta da chuteira bebê é amor pelo jogo é estudar fazer o jogo acontecer é isso que falta se você fala isso é isso que tá faltando certo vem com pai a criança feliz jogando não importa o limite ele é um joguinho é exatamente isso André MSA é exatamente isso por isso que eu falo nunca vai ganhar não se nunca vai derrubar um cara desse no jogo não tem como que eu faço eu amo me dedico me esforço não tem como pai depende de mim o bagulho eu faço com você é assim que é entendeu só quem só quem só quem quem ama o jogo faz essa parada só quem ama o jogo quem joga o jogo por dinheiro não faz essas paradas e não curte a jornada e fala meu parceiro Alain de Sales estamos junto moja nessas mesas de micro jogo tem dias que faz 5x inicial perfeito menino morro perfeito pai segue jogando esse jogo alavancando br e vai subindo devagar mas não joga assim por cento joga continuar vem treinamento bebê que eu vou ter eu vou te ensinar como é que a gente faz alavancagem de limite e de banca é muito complexo para poder ficar falando assim tá bom lindão é mas é isso aprendi muito com você não só no pouco é no dia a dia obrigado lá estamos juntos viu obrigado demais e aí sim é um dois três também tinha que reis bolinho eu avisei pai oponente não representa nada ali eu falei vai me levar já falei você é uma ótica que é da história do bebê dois centavos valeu parceiro true damage estamos junto meu querido graças a deus vai chegar já pai vou passar meu conhecimento para vocês ficar tranquilo que eu que eu dou que eu tenho foi deus que me deu tô pronto para passar o conhecimento para frente aí que eu sei as pouquinhas das coisas que eu sei fica tranquilo meu parceiro giovanni 3107 e menino jogar papai é a graçiano você tá matando a pau papazinho aquela mão do vala 10 foi muito bem jogada meu querido eu sabia que eu falei gomes 888 tá com esse nick na cabeça que era algum amigo nosso é o graçiano rei do canal pai é sensacional e meu querido pregarino vamos que vamos bebê gente vou dar encerrada aqui agora no grande aqui nesse momento aqui ó sit out na próxima mão tá bom oi e para eu poder jogar outro jogo aqui com vocês que que eu prometi jogar que a unha foi então fizemos uma sessão da hora Russian cash nl-2 né blind um dois centavos e passando algumas dicas para vocês aqui também nesta live fechado espero que vocês tenham curtido querendo mais é aqui né twitch.tv barra Felipe Mojave estão colocando as relates também nosso YouTube não importa que você tá assistindo aqui assistindo lá vem para a voz de squad nosso discord me encontra nas redes sociais é tudo nosso beijo né pado beijo do gordo ou beijo do magro também não sou beijo do magro e beijo do magro eu também não posso falar beijo do magro